Bom dia pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês Código Amigo está ativo aqui no csv.net Pra quem quiser depositar e ganhar um bônus de 35% Você deposita quantas vezes quiser, ilimitado e ganhar um bônus de 35% E todas as vezes, e não é só isso Preenchendo esse formulário aqui, você ganha um brinde de 6, 7, 8 ou até a 50 reais Dependendo do valor que você depositar Quantas vezes você quiser, brindes ilimitados, beleza? Toda semana muda os brindes e muda as skins E você preenche aqui e recebe Lembrando que as entregas são feitas em 7, 8 dias Por causa do 3 de bandas da Steam, beleza? Aqui todo dia estamos comprando skins e entregando skins aqui, cara Então, e lembrando que todas as entregas são feitas em live ou em vídeo comprovados, beleza? E qualquer erro pode entrar em contato comigo pra estar resolvendo E quer mais bônus? Quer mais além de 35% de bônus e ainda um brindezão bem top? Coloca csv.net no nick aqui, ó Que junto com um código amigo, você ganha até 50% de bônus Sim, de começo você já ganha 45% E depois de 5 semanas você ganha mais 5%, 15% Então é 50% de bônus mais um brinde, uma skin de graça pra você Tá esperando o que? Ganha pro csv.net e já comece profitando É nóis, guys, bora pro vídeo Tchau, 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 tchau E aí 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 E aí